No desporto, o destaque para a Liga dos Campeões. Ontem o sonho europeu de Leão desfer-se em Alvalade. O Sporting foi derrotado pelo Real Madrid por 2-1 e está fora das contas do apuramento para os oitavos de final. Acabou-se o sonho de Jorge Jesus de garantir o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. O Sporting foi derrotado pelo Real Madrid por 2-1 e está fora da próxima fase da competição. No dia em que Alvalade bateu o recorde de assistências, com 50 mil e 46 espectadores, os Leões estavam obrigados a vencer para ainda sonhar com um possível apuramento. Mas acabaram por ser derrotados num jogo em que não conseguiram fazer o que Jorge Jesus tinha pedido antes do início do encontro, marcar mais golos. No final do jogo, Jorge Jesus mostrou-se orgulhoso da equipa, apesar dos resultados. Para o técnico, o Sporting merecia estar nos oitavos de final da competição. Ao perder ontem em Alvalade frente ao Real Madrid, o Sporting ficou assim desde logo de fora da corrida dos oitavos da Liga Milionária, sendo que na última jornada vai jogar em Varsóvia com o Leija, a vaga na Liga Europa, sendo que os Leões contam com a vantagem do empate. No Futebol Clube do Porto, a primeira oportunidade a voar e o topo como miragem é que o Porto não foi além do empate ontem a zero no terreno do Copenhaga. A qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões à quinta jornada da fase de grupos estava nas mãos do Futebol Clube do Porto, mas os pés não quiseram nada com ela. Só a ineficácia dos Dragões, já um problema recorrente, fez com que a decisão se adiasse para a última partida. O problema além disso é que o primeiro lugar ficou desde já inalcançável depois de um jogo que a equipa do Nuno Espírito Santo tinha tudo para vencer. No final da partida, e já a pensar na próxima jornada da Liga Portuguesa frente ao Tondela, o técnico portista afirmou que o resultado com o Copenhaga está esquecido. O empate de ontem acediou assim para a última jornada um eventual apuramento portista, mas há que referir que não foi um resultado negativo em termos das inspirações de chegar aos oitavos, visto a equipa portista ter conseguido manter o Copenhaga com menos dois pontos na classificação. Mas sabe a pouco para os portistas, tendo em conta o que se viu na Dinamarca, e ainda tendo em conta que o primeiro lugar do grupo assegurado pelo Leicester é agora apenas uma miragem. Mas hoje entra em campo a equipa do Benfica, na Liga dos Campeões. Benfica com um jogo decisivo em Estambul, frente ao Besiktas de Ricardo Quaresma. A equipa do Revitória procura assim garantir os oitavos final no Inferno de Estambul. O Benfica tem assim hoje a oportunidade de se tornar na primeira equipa portuguesa a garantir os oitavos final da Liga dos Campeões de Futebol ao enfrentar o Besiktas na quinta jornada do Grupo B. O Revitória, o técnico benfiquista, encara o jogo com o Besiktas como uma final. Para assegurar desde já a presença nos oitavos, o Benfica, que já tem assegurados, na pior das hipóteses, os 16 aves de final da Liga Europa, precisa de vencer em casa da equipa de Ricardo Quaresma, adversário direto na corrida à fase seguinte da prova. Qualquer outro resultado implicará o adiamento das decisões para a última ronda, na qual o Benfica recebe os italianos do Nápoles, que nesta jornada recebe o Dinamo de Kiev, já sem hipóteses, nas Champions. Destaque agora para a Liga Europa e para o Sporting Braga, o Peseiro recupera André Pinto. Se vencer o Guente, o Braga garante o operamento para os 16 aves de final da Liga Europa. O jogo é amanhã, quinta-feira, às seis da tarde. Vitor Pereira, ex-técnico português, está associado também ao interesse da equipa francesa do Lille. O antigo treinador de futebol clube de Porto está livre, depois de ter deixado os turcos do Fernandbach. Vitor Pereira está a ser associado ao interesse do Lille pelo jornal Equipa. O Diário Francês anuncia contactos entre o clube e o treinador, que está desempregado, depois de ter rescindido o contrato com o Fernandbach, equipa onde iniciou a temporada. O Lille, clube onde jogam os portugueses Rony Lopes e Éder, está a ter uma época desastrosa. A equipa está na penúltima posição do campeonato francês e está fora das competições europeias, uma vez que foi eliminada logo na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Os maus resultados levaram à admissão de Frédéric Antony T. A concretizar-se assim o atendimento entre Vitor Pereira e o Lille, será a terceira experiência internacional do treinador português, depois de ter passado pelos solditas do Al-Ali Jeddah, pelos gregos do Olympiakos e pelos turcos do Vennemarque. Ontem ocorreram também as nomeações para a 11ª jornada da Liga Portuguesa. Luís Godinho na luz para o Benfica-Morarense, Manoel Oliveira apita o lenço de futebol com o Porto e Fábio Veríssimo estará no Bessa, no Boa Vista Sporting. Assim, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol publicou ontem a lista de nomeações para os jogos da 11ª jornada da 1ª Liga. O jogo do líder Benfica frente ao Morarense será então apitado por Luís Godinho e Fábio Veríssimo e Manoel Oliveira são escolhidos para os clássicos da jornada. O juiz de Leiria estará então no Boa Vista Sporting e o do Porto no Bolinenses Futebol Clube do Porto. Ainda porque há recurso do Vitório de Guimarães improcedente, Marega com três jogos de castigo. O Conselho de Disciplina da Liga castigou ainda o presidente da Sado Desportivo das Aves. Assim, Marega vai mesmo falhar três jogos do Vitório de Guimarães em consequência da expulsão frente ao Nacional da Madeira. O avançado Maliano viu um vermelho direto, foi suspendo-se por três jogos. O Vitória recorreu, mas o Conselho de Disciplina mantém o castigo. Marega já falhou o desafio da taça com o Boa Vista. Vai ainda perder os desafios com o Tondela e Chaves para o campeonato. No comunicado publicado ontem, o Conselho de Disciplina anunciou ainda a suspensão de dois meses e uma multa de 1.785 euros a Luís Andrade, presidente da Sado do Desportivo das Aves. Ainda no desporto é a notícia Lindelof, o central benfiquista, que foi eleito o melhor defesa sueco em 2016. A Federação Sueca de Futebol atribuiu a Zlatan Ibrahimovic o prémio de jogador do ano. Mitroglu ignora para já propostas dos clubes chinenses. O avançado grego do Benfica bastante assediado nesta altura. E Selimani está entre os finalistas ao prémio de melhor jogador africano de 2016. A gala da Confederação Africana de Futebol realiza-se a 5 de janeiro. Estas e outras notícias do desporto em permanente atualização aqui na Rádio, onde dá gosto do Ouvir Desportal.